Que, 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 que... Oxi! Que doideira é essa? De bizarro... Calma, calma aí, calma aí... Não, 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 não... Beijo, Romeno! Meninas e maninhas da nossa aventurinha de hoje... Eu tive uma ideia... Eu vou fingir que o lobinho tem um... Crone! Eu fiz uma fantasia muito realista... Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês... E eu vou ficar emitindo tudinho que o lobinho está fazendo... Então já deixa muito, muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho, comente e hashtag pra hoje. Agora deixa eu colocar a fantasia. Prontinho, galerinha, a gente tá com a fantasia aqui, agora bora lá. Aí ó, pega a picareta, machado, estou mega preparado. Opa, 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 vocês estão aí? E aí, irmãs e irmãs, como é que vocês estão? Então, olha só, como eu sempre falo, né? Hello, meus irmãs e irmãs, mas hoje temos uma baita de uma novidade. Vamos dizer que a firma faliu. É, tô brincando, brincadeiras, não faliu muito assim não, mas precisamos de diamante. E hoje eu vou estar em busca de muitos e muitos diamante. Oxi, tô batendo aqui, eu tava gravando. Tá, pausa. É, o que, o que, o que, o que, o que? Oi, lobinho. Oi, que luxo. Oh. Lobinho, lobinho, abre essa porta. Lobinho. Quem é você, fake news? Eu sou o lobinho também. Você é o lobinho? Aham. Seu nariz, pinocão. Eu que sou o lobinho. Eu sou o lobinho. Eu sou o lobinho também, lobinho. Como é, como é que você, você é eu, mas como, como que pode ser de outra dimensão? Eu sou, eu sou você e você é eu. Ei, 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 ei. Mas, ô, calma aí, calma aí. Tá, tá muito mais, tô sem entender aqui. Como assim? Eu, eu sou um crone, seu. Eu sou um crone. O quê? Desde quando eu tenho um crone? Ah, eu não sei. Eu só sei que eu cortei no laboratório e o povo começou a me contar sobre a sua vida, mostrou uns vídeos. Como é que é? E falou que eu era seu crone e que eu tinha que ser com você. Que, 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 que? Oxi! Que doideira é essa? De bizarro. Calma, calma aí, calma aí. Não, 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 não. Tô sonhando. Me dá um bilhisco, me dá um bilhiscão aí. Um cocão baiano. É, 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 eu não tô sonhando. Ai, 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 tá, eu não tô sonhando, mas... Como assim, gente? Ah, manéus, manéus, cadê vocês? Manéus. Que manéos. Ô, 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 você para. Eu não sou assim desse jeito enjoadinho aí não, viu? Tá, mas olha só Não tô entendendo o fone meu Como é que isso tem? É possível Eu vou ter que falar aqui pra produção Você tá com minha roupa também Eu toquei aqui de roupa Porque o tempo tá bem gelado Você não quer colocar uma roupa melhor não? Porque essa daí que eu utilizo não esquenta muito Em tempo gelado não, tá de boa? Eu tô bem Eu acho que eu tenho um super Acacimento no meu corpo, não sei Oxi, então você Você é igual a mim Só que você é diferente Isso mesmo Tá, 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 tá Mas olha só muito bizarro esse negócio Que oxi Eu acho que eu vou mandar uma mensagem pra vovózinha Não, não, não Como é que você vai mandar Oxi, como é que você tem o número da Que é esse? Tem minha memória também? Eu tenho Oxi, não, mas vovózinha não Não, vovózinha não vai mandar mensagem A vovózinha não Mas já faz tempo que a gente não manda Já faz uns dois dias Seu Maris Eu conversei com a vovózinha Dois dias atrás Dois dias até Mas só, eu quero Eu quero mandar mensagem É eu Eu que quero Eu queria Eu que quero Ó, você não faz isso não Se você fazer Como é que você tem o contador Mas tá, olha só Você pode ser eu Tá, você pode ser eu Mas você não tem o cone do meu celular Você pode ser eu Tá entendendo? Mas o meu número Só a vovózinha tem Ih, deu mole Deu mole Mas tá Ai, que emoção Estou enganado, Lobinho Estou enganado por quê? O que é que você esqueceu de me contar O Lobinho fake news? O povo do laboratório Tem muitos contatos Tem até mesmo Com o povo da Vivo Da Tina Aí eu consegui o seu número também Agora nós temos dois números iguais Oxi Se o pessoal errar aqui agora Eu tenho o seu assim Eu tenho o seu chip aqui Tem meu chip Oxi Eu tô entendendo Ô, para Por que você tá Achando engraçado? Você tem noção De ser eu E eu sou você? Eu tenho Isso é muito bom Que bom que eles usaram Um Chrome, né? De um YouTube Uma pessoa gentilha Que boa Porque se eu fosse um Chrome Ah, seu interesseiro Ah, você não é eu não Ah, você não é eu não Você é o interesseiro Porque se você fosse eu Você ia saber que foi Muito dolorido Eu tô até hoje Gravando outras aventuras Sem pisar em ninguém E você é um baita de interesseiro Você não é meu Chrome É muito difícil Difícil, uma obra Você não sabia nada disso A partir do momento que eu falei Você é um Chrome fake Quem é você? A gente passou várias dificuldades Vou dar um cocãozinho aqui Vai, fala A gente passou várias dificuldades O quê? Olha Você tá vendo aqui na minha mão? Olha, fala de uma vez Isso não é meu Chrome não A gente passou várias dificuldades A gente até gravou com várias pessoas É, com... Você não lembra não? Eu lembro muito bem Eu sei Eu sei com quem... Não vai não Olha só Qualquer... Qualquer um pode fingir ser eu Beleza? É, vendo minhas gravações lá E vai pegar a informação das aventuras que eu já gravei Mas tá Fala coisa que eu não registrei Vai, fala Vamos ver se você sabe que sou eu Fala coisa que eu não falei até hoje em vídeo É, você simplesmente tá pensando em pedir a Lobinha oficialmente em namoro Seu nariz Seu nariz Você não é eu não Oxi Você tá tão perdido aí no rolê Porque eu já tô há muito tempo com a gatona da Lobinha Você tá perdidão aí Ó, oxi Sai daqui Sai daqui Você é um entuso Um entuso Um entuso Eu vou chamar a polícia Beleza Tchau, você Tchau, tchau, tchau Não, não, não Eu já falei Eu já falei, já falei Já falei em gravação Isso daí Não tem, não tem Beleza? Você vai comprar o pizza ontem Pronto Não, não, não Não comprei pizza ontem não Tá? Olha só Uma coisa que eu nunca falei em gravação É que o que que acontece Eu vou revelar uma coisa Você quer descobrir, né? Se você soubesse mesmo Você Eu já falei Você é fake news Eu sei Revela agora quem é você Senão eu vou ligar pros homens aqui Pra polícia Ah, eu quero saber Ah, eu sei de uma coisa Você ainda não postou essa aventurinha, não é? Você tava gravando agora em a pouco Então eu vou te contar uma coisa aqui, ó Que eu sei muito bem Eu tava gravando Oi? Não, não, não Mas o YouTube fica gravando sempre Não, desculpa Eu tava gravando agora em a pouco E você falou na gravação Que pode-se dizer que você Simplesmente está acendidinho agora Por isso você ia minerar E aí, e aí, e aí Tá bizarro, não tá acreditando Se esse é eu Viu? Eu tô te falando Você campeou Você campeou minha casa Porque se o cê te seguiu campear minha celular O cê te seguiu campear minha casa E conseguiu rastear tudo Não, não acredito Olha só Eu ia ficar mega feliz Se fosse um cone que nem eu Porque uma pessoa como eu É muito gentil Eu sou meio atrapalhado Eu gosto Eu sou meio atrapalhado Eu gosto de gravar aventurinha Pro pessoal De passar o tempo com os meus amigos Olha só Isso daqui tá me cheirando Fake news Tá me cheirando coisas que não tem nada a ver Que é eu ser não, viu? Essa voz aí também Minha voz não é assim Não é assim Não é assim Por que ela tá correndo? Ah, ah, ah Bota aqui O que? O que que foi? Aí, ó Que seria? Eu não sou eu O que que foi, lobinho? O que que foi? O que que pega? Eu não sou assim Tá passeirando Oxi É, a voz Eles saem Tão fazendo os testes Pra ficar igual a sua Entendeu? É uma coisa que a gente tem parecida É a persistência, né? Mas olha só Certeza Outra pessoa que tem persistência Que eu tenho certeza Que pode estar zoando comigo É a Pinóquio da Lobinha E é você, né? É você Pode falar Pode falar É você Seu nariz, Pinóquio É você Tá dando risada Ah, é você mesmo? Ai, ai, ai Eu vi Eu estava travando Caramba Calma 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 Como é que você Oxi Que 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 isso, véi Eu tomei um susto agora Porque É uma fantasia Não, mãe É muito realista Essa fantasia aí Mas Ô, você Vai ter volta Vai ter volta Não, não vai ter 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 Um proteção Que sabe Não existe Ah, não existe Eu fiquei tipo assim Sem entender nada Teve um momento Que eu fiquei até feliz Pensando Nossa, é um cone meu Vou poder fazer umas coisas Só depois eu fiquei assim Nossa, não sei se é legal Ter um cone meu não, viu? Porque Ah, não, não Eu buguei todo Eu caí na real Eu caí E vai ter volta Tá bom? Pode ficar sabendo A senhorita Que vai ter volta Beleza? Tá bom então, Lobinho Mas se prepara Que eu vou fazer outra trollagem Enquanto isso daí Tá, só pra confirmar Vai, tira a fantasia aí Vai, vai, vai Tira a fantasia aí Pra eu não ver Se realmente tá fingindo Ser a gata da Lobinha É mesmo É eu É você É Tá, tá Mas tá bom Olha só, mas pelo jeito É Eu caí nessa Trolagem, né Eu ia gravar uma aventurinha aí Que eu ia minerar Procurar Diamantes Você escutando aí Eu falando Que a firma faliu Eu tava ali na porta Escutando você Ah, inteligente Você, né Mas tá, mano Essa aventurinha aí A gente vai estar deixando Para a próxima Gravação Então eu já peço O apoio de vocês Compartilhando Essa daí Para mais um amiguinho Se inscreve Se inscreve no canal Ativa o sininho Que tá tendo Aventuras e vídeos Novos todos os dias E comenta Ideias de pegadinha Para eu fazer Com essa Pinóquio É, pode comentar Para ela fazer comigo também Mas Olha só Comenta para eu fazer Com ela Porque ela tá merecendo Família E é isso daí, mano Fica com Deus Grande abraço Do mano Lovinho Lovinho, dá um tchau Para o povo Tchau Falou aí E fui Tchau, tchau Carlinho, antes de vocês Sair dessa aventura Acesse essas outras Aventurinhas São bem topzeiras Bem supim Para dar Família Wolf Tenho certeza Que vocês não estão gostando Vai, vai, vai Acesse, acesse